A torcida do Flamengo vive um dos melhores momentos da história do clube. Campeão da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro no ano passado, o rubro negro começou 2020 com tudo e conquistou também a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Os títulos estão deixando a torcida flamenguista em êxtase e o trabalho da diretoria do clube também tem sido muito bem feito. Depois de um 2019 vencedor, o Flamengo contratou nomes de peso como Michael, revelação do futebol brasileiro no ano passado, Pedro, Pedro Rocha, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Todos jogadores que seriam para serem titulares em muitas equipes do futebol brasileiro. No momento, o grande sonho de alguns rubro-negros é ver Neymar com a camisa do clube. A ideia de Neymar jogar no Flamengo nasceu depois que o pai do craque foi até o seteninho do Urubu. Desde então, muitos flamenguistas têm comentado sobre isso, mesmo sabendo que o negócio não é nada simples. Gabriel Barbosa, o Gabigol, fez live com seguidores no Instagram e comentou sobre uma possível contratação de Neymar pelo Flamengo. Gabigol foi revelado pelo Santos, assim como Neymar. Neymar no Mengão logo menos, eu apoio. Ele sempre falou que tem vontade de jogar pelo Flamengo. Óbvio que a gente gosta muito do Santos, tanto eu quanto ele. Mas acho que me Flamengo é a cara dele e está todo mundo esperando esse momento para a gente comemorar os gols juntos e jogarmos juntos. Afirmou Camisa 9 do Flamengo. No Flamengo não se sabe se eles jogarão juntos. Mas ambos devem estar juntos na seleção brasileira. Tite vem sendo cobrado para que Gabigol seja titular. O jogador do Flamengo esteve na última convocação, que acabou cancelada devido ao adiamento das partidas válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.